Botei meu Kenny no pé, piei na pista de fato Peguei meu copão na 13, já tomei acelerado Olé na city de trem, a novinha passa mal Muito ouro no pescoço A nossa energia é gigante, o que é que vocês querem ver? Songe! Fazer batalha, bate e volta, um ataco, a tua estante O que é que vocês querem ver? Songe! Uh, 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 uh Vem aquele mano fazendo poesia, me deu diversos gatilhos Por isso a devil tinha certa, eu lembrei de black Quantos poetas não estão no topo e quantos estão no topos que nunca foram poetas Por isso eu faço poesia, eu tenho ritmo É muito mais do que fazer de improviso É você ter a sua vida em cada linha Mesmo que a linha esteja torta, você acompanha a batida Acompanha a batida, tá ligado? O set que chega agora nesse improvisado Tá ligado, vagabundo? Isso que é improviso Por isso que o topo não é pro teu tipo Tá falando logo de black e essa é que é improvisada Ouvindo os meus sons, sua rima tá abaixada Aí meu mano que eu falo tranquilão De improvisação, rima agora que afeta o coração Tudo bem, você falou que o topo não é pro meu tipo Cala sua boca, sua rima é foita Como assim o topo não é pro meu tipo? A direita falou a mesma coisa Mas eu tô aqui fazendo de freestyle Foi uma intercalada e um verso Não vivo de lifestyle Se liga no papo bolado, meu amigo Acho que você tá foito Certo é 4x4, ela quer chegar e mandar 8 Mas isso que eu falo tranquilo agora Meu amigo, então desaponta Porque pra sua mãe em casa não falha nas contas É que ele não escutou crioulo na improvisação É muita humilhação que muitas vezes não cabe em um refrão E por isso que eu conto em desconto E por isso que enquanto eu tô com o mic na mão nunca desaponto Se liga no papo bolado, mano, sabe que eu não tô à toa Porque com uma letra e um refrão faz subir a vida toda Mas isso que eu te falo agora, sabe que eu tô atento Tô tocando seu coração, sua mente e também o seu sentimento Você tá tocando meu coração Por isso a devilzinha laça de destaca Hoje arranco sua cabeça e a devil mata Como você toca meu coração se rimando Eu sou um homem de lata Você é um homem de lata, tá ligado? Vai com calma, arranca minha cabeça Eu sou medusa, crazy, eu sou a melhor arma Aí, tá ligado o que eu te falo agora, é o improvisado Eu sou o perseu no reflexo do mal e petrificado Você é o perseu, tudo bem, meu papo é para tu Se nascido fosse um emissível e quebrar o espelho seria um quebrando tabu Eu sempre quebra o espelho quando eu tô fazendo isso E hip-hop é arte, eu trato com compromisso Tá quebrando o espelho, tá ligado? Então se acerbe ele Seu nome é traduzia, né, Alice? Mas cê tá atrás dele Mas isso que eu te falo, tranquilo, você é fraco Tenho a certeza, tá em outra dimensão, caiu no buraco Primeiro round daquele jeitão, família Final daquele jeitão, mano, lembrando o quê? Campeão vai levar a bag do Cria Fora o respeito de vocês que é mais importante, hein, mano? Tá doidão Tá doidão Mas é isso, mano Cês ouviram a rima dos MC? Tira esse cachorro daí, capitão É, vai, vai, capitão Isso, safado Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi sete, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi da vizinha, família Da vizinha 1x0 Solta a França Ei, ei, solta Vem, família Levanta a mão pra ser energia Vem final daquele jeitão Que ele explique, pô É, vai, vai, vai Guisão já vem A bitona Uh, uh 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 Soné Todos sedes Que isso Dos No Who wing Chame 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 Aí, aí, como um sniper escondido, eu conheço logo seu terreno Tenha certeza agora, que eu te mostro o meu plano A rima é plana, eu sou pleno Tenha certeza agora, o veneno, outra cobra, anemia e veneno Tenha certeza que eu vou ser grande, vendo que falaram que eu era pequeno Tá ligado que eu tô te mostrando tranquilão, peço que é de improviso Eu era pequeno, vou me tornar grande, fazer como um freestyle se torna expulsivo Tá ligado que eu tô te mostrando tranquilão, eu te mato e isso é óbvio O freestyle se tornou expansivo, eu tô terminando o território Vocês notaram que esse mano na minha frente lhe falou que ele tá até rimando em plano Por isso que agora contra a devizinha se tenta bater de frente, entenda, não fale, não desencana Como você quer bater em plano, não tô te entendendo, a mana que chegou pesada e acompanha o beat Hoje eu tô rimando no Equador, tô na zona temperada, mas eu te mato até no meridiano de Greenwich Ou até você fica chupu de geografia, e não importa, eu sempre faço informação Você tenta ser batendo em frente, mas enquanto você rima, você sempre fala é na sua dicção Ele falou de pano a chamar coisa é ingraçada, por isso que rimando eu não reclamo De Deus você não seria imagem semelhança, nem se for de um triângulo dentro de um plano cartesiano Eu jamais seria Deus, mas você tá ligado, então você é nele Eu sei que a terra é minha e sua, meu amigo, não sou Deus, sou filho dele Tá ligado que eu tô te mostrando tranquilão, nessa base com seu Deus eu te mastigo Tenho certeza que você é uma criança em detenção, e hoje vai ficar de castigo Mãe, não chega perto, mantém a distância, sua falha tá muito óbvia rimando contra mim Será seu nervosismo que tá entrando na mente, ou você já sabe que é seu fim Eu não falei que você tem que ser como Deus, você não entendeu que eu mato de improvisação É que quando eu tô com o Mike, Davidinha Gaia, eu carrego o mundo na palma da minha mão Mas você tá ligado, você tenta contra o 7, com certeza sua rio não é bosta Você é a Gaia, eu sou a Atlas, carrego o peso do mundo nas costas Tá ligado que eu tô te mostrando da vagabundo, você se perdeu Tenho certeza agora seu plano, sua missão se compreendeu Eu aprendi na vida que esse mundo era traiçoeiro, por isso que eu de novo no R.A.P Você carrega o peso no mundo nas suas costas, esse mundo de virar as costas para você E aí, o que você vai fazer, o que você fará, diante de toda situação Quantos falsos aliados estão ao seu redor, batendo no seu peito e abraçando tipo irmão Abraçando tipo irmão nessa base, com certeza o verso é alto calibre Às vezes dão as costas e nem atenção, mas segue como líder Tá ligado que eu tô te mostrando tranquilão, nessa base sabe que esse que é o Fri O mundo pode dar as costas para mim, eu tô as costas para o mundo, e ele vai me seguir Não precisa gritar no meu ouvido, tô te ouvindo perfeitamente, só mantenha a distância O seu verso é tão nojento que eu vejo que você não consegue propagar informação e você é apenas da ânsia Não dê as costas para o mundo, você não entendeu, a minha rima sempre é rara Nunca dê as costas para o mundo, seja um MC, você é preto como eu, desço a cara a tapa E é isso, barulho pra ser batalha família Sem desmerecer ninguém daquele jeitão, deve usar campeão Tem que sair na terceira hora da cultura da Sia Ah, ninguém quer dar o molho na da vizinha não, né? Mas tem que levar o céu do pai Dois do quatro pelo menos